Pedrão e a festa do vídeo Pedrão e a festa do vídeo Tem uma, duas e três sorvetes Olha, são três sorvetes mesmo Primeiro vamos tentar o de, eu escolho de, qual você quer? O de morango pode, pode ser de morango Sim, pode ser Olha que gostoso Isso mesmo Agora de creme De creme vamos testar Olha aqui Parabéns Pedrão Você tomou Eu estou orgulhoso Agora de chocolate Toma Pedrão Pedrão Aqui chocolate Pedrão Pedrão Aqui Olha Eu tenho menina E aqui Olha É um monte de sorvete Ficando aqui Tem uns sorvetes Ficando aqui E olha aqui Mas os sorvetes Não dão Os sorvetes Podemos 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 Comprar mais sorvetes Se não foram três Olha aqui Vem cá Oh Olha Tanto de sorvetes Aqui Vamos Encontrar Tudo Agora Olha Vamos Passar Pontes Uma Duas E Três Pontes Pra Passarem Uh Olha Vagalumes Amigos Olha Desenharam Três No ar Hã? Olha Você 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 Sabe Olha Presão Três No céu Olha Igual Os vagalumes Desenharam Com Olha Aqui Passaram Pelas Pontes Por Lá Vagalumes Olha Mais Sorvetes Aqui Olha Que Uma Coisa Veio Não Se Preocupe Agora Agora Ficou Engraçado Olha Que Ficando Que Legal Que Você Está Aqui Olha Monte Monte De Cossegas Em Você Tanto De Cossegas Em Mim Vem Cá Vamos Pra Minha Bicicleta Vamos Logo Barraca De sorvetes Nós Voltamos Olha O de O de Chocolate Derreteu Um pouquinho Olha Que Olha A festa Do Pisa Esmaga Já Vai Começar Vamos Pra Festa Do Pisa Esmaga Sim Vamos Para Festa Do Pisa Esmaga Pisa Esmaga Faz Suco De Limão A Gente Pede Ponto Mas Ainda É Campeão A Gente Pede Ponto Mas Ainda É Campeão Olha Brilhamos Como Um Sol E Também Como Um Barco De Farol Agora Compramos Uma Vaga E Agora Pisa Esmaga Pisa Esmaga Suco De Limão A Gente Pede Ponto Mas Ainda É Campeão A Gente Pede Ponto Mas Ainda É Campeão Olha Quem É O Mamute Pindo Jogo Do Carrute Olha O Que Vai Saber Tem Alguns Pontos Pra Valer Anatolia Alex Não Sabe Como A Bem Me Mandou No Aplicativo Oi Fibra Estamos Quase Terminando E Terminamos Agora Vamos Cantando Pisa Esmaga Faz Suco De Limão A Gente Pede Ponto Mas Ainda É Campeão A Gente Pede Ponto Mas Ainda É Campeão A Versão Brasileira Sem Pago Ponto Ponto Ponto